Quando pensamos no número, por exemplo, 4, podemos pensar nesta forma de escrever esse número, mas também podemos pensar no 4 como sendo um certo número de coisas, por exemplo, um certo número de pontos. Tenho aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E o mesmo por outros números, por exemplo, 5. 5 eu posso pensar nele como sendo o algarismo, aqui a forma de escrever este número 5, mas também posso pensar nisto como sendo o número de pontos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esta é uma forma de pensar os números. Mas também podemos pensar como arrumar estes números. E uma das formas é arrumá-los por ordem, da esquerda para a direita. Então nós podemos escrever aqui os números por ordem. Vamos talvez começar aqui no 0, depois colocamos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e vamos colocar aqui umas reticências. Porquê? Porque nunca vamos conseguir escrevê-los a todos. Mas estas reticências aqui indicam que nós podíamos continuar tanto quanto quiséssemos. Então nós podemos talvez escrever aqui e assim por diante. Para deixarmos bem claro que nós podíamos ter continuado até onde quiséssemos a escrever números. Quando eu passo de um deles para o seguinte, eu tenho de somar uma unidade. De 0 para 1 eu somei uma unidade, depois de 1 para 2 somei mais uma unidade, de 2 para 3 mais uma unidade e por aí adiante. Assim eles estão, digamos que, bem arrumadinhos. Isto é essencialmente a ideia da reta numérica. A ideia da reta numérica é ordenar os nossos números, basicamente arrumar os nossos números. Normalmente nós não os colocamos simplesmente assim isolados, nós desenhamos mesmo uma reta. Reparem, o que nós normalmente fazemos é considerarmos uma reta e agora vou representar os números nesta reta. Vou pôr aqui vários tracinhos, aqui vou representar o 0, aqui vai representar o meu 1. E depois, se andar uma unidade, ou seja, uma unidade de comprimento exatamente igual, vou ter o 2, depois vou ter o 3, depois vou ter o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e por aí adiante. Tal e qual como nós escrevemos aqui. E este por aí adiante, normalmente nós representamos aqui com uma setinha, para querer dizer que podíamos ter continuado tanto quanto nós quiséssemos. Isto aqui é a chamada reta numérica. Então, para nós passarmos de cada uma das marcas desta reta para a marca seguinte, nós temos de somar uma unidade. Vou colocar aqui mais 1. 0 mais 1 vai ser 1. Depois, 1 mais 1 vai ser 2. 2 mais 1 vai ser 3 e por aí adiante. E claro, nós também podemos pensar nos números representados nesta reta como representando uma certa quantidade. Por exemplo, uma certa quantidade de pontos, como fizemos antes. Então, aqui temos 0 pontos, aqui temos 1 ponto, aqui temos 2 pontos, aqui temos 3 pontos e por aí adiante. Esta aqui é chamada reta numérica. Vou escrever aqui. Reta numérica. E o que é importante observar é que à medida que nós andamos aqui para a direita nesta reta numérica, os números vão ficando maiores. Reparem o passo daqui para aqui, adicionando um número inteiro. Portanto, este aqui vai ser maior do que aquele. Isso é algo que nós podemos observar e tem a ver com a forma como nós arrumamos aqui estes números nesta reta numérica. Quanto mais vocês usarem a reta numérica, mais familiarizados ficam com esta ideia, com este conceito, que no fundo não é mais do que uma forma de arrumarmos os nossos números. E aí E aí E aí E aí E aí